Música Vamos por cá galera A região de Americana São Paulo Deixar aquele super abraço a todos A região de Americana São Paulo Todos os estados de São Paulo A gente tem seguidor também de Campinas né amor? Deixar aquele super abraço A todos gente E já avisamos Que a gente vai voltar né amor? Fazer direitinho o estado São Paulo é o estado Nós mais temos seguidores Então temos um carinho todo especial Com os paulistas E nós vamos voltar Pra fazer a região E aí a gente vai entrar em contato E aí faz até um encontro Gente, o que vocês acham? Comenta aí Que demais Música E aí E aí E aí Aí galera Olha nós aqui Olha esse estradão Que top A Anhanguera BR-050 Sentido em Americana Sentido acho que o Osasco E o anel viário Pra Paraná Acho que a Reis Vitecora 116 Uma coisa assim Já nascei Já descobri no caminho Já passei por aqui Mas não consigo decorar O nome das pistas E pra quem gosta De dirigir Da hora né amor? Show de bola Mais tranquilo também né? As pistolas aqui Sempre fazia né O trânsito vai bem Fui bem É pedagiado A pista muito boa Então show demais Olha aí galera Passando aqui Frente do aeroporto Viracopos Roda para o avião Ali está o calvão da azul Olha só O tamanho do avião Usar um show ali Esse é daquele Que funciona Esse é aquele Que fica parado No quintal Show de bola Olha isso galera 17h40 Amorzão Olha a picture Ave Maria Ô louco gente Mas é isso aí Bora Bora Tio do engasgo Olha galera O quintinho aqui Nossa como pode Daqui ele parece Que sai mais limpo Tá limpo Ele entra sujo Entra limpo Se suja Em São Paulo E sai uns quilômetros Para baixo Ele fica limpo de novo É a natureza Nossa Eu não sabia gente Top Aí galera Escureceu Aqui estamos nós Aqui em São Paulo Na região de São Paulo E O que aconteceu Meu bem Com aquela pista É pista dupla gente O GPS Deve ter dado Alguma coisa errada Me jogou numa pista Simples aqui Tô numa serra Pro lado de Juquiá Já sendo pro Juquiá Vai pegar 116 É isso Não cheguei no Juquiá ainda não Passei piedade Se alguém é daí Se isso é normal Acontecer Tem um trânsito Forte Vindo de lá Se isso é de praia Ou da serra O que que acontece Tem um trânsito forte Subindo Pra vocês verem aí Mas o GPS Jogou pra rota mais Rota mais rápida Pronto Dupla né Lógico 116 Tô eu na pista simples De novo né amor Mas vamos que vamos Não desanima não Ainda vai esfriar aqui Como é que é aquela história amor Trouxa raleia Trouxa raleia Mas não acaba não Gente Vou contar pra vocês Não vou virar aqui a câmera pra gente Porque é escuro Tá escuro aqui dentro Mas olha Como mudou o clima Já tá frio gente Aqui Tá nós passando Seis meses Não Cinco meses Quase de calor Agora mudou o clima De repente Mas gente A paisagem é linda Olha isso Linda 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 Incrível Então aí o pessoal pergunta Vocês marca Programa Não A gente coloca Com o mais curto Jogou pra cá Não era o que a gente queria Porém a gente tá curtindo Né amor Com certeza Você tem pressa? Não temos pressa Estamos em casa Estamos curtindo Linda serra Eu acabei não gravando antes Eu tava com muita dor de cabeça Coisa que também É que a casa tá cheia É gente Hoje Olha Não sei como a gente vai dormir Nem sei se vai dar pra dormir Vinicius nem nasceu Galera Ele já tirou nós da cama Mas estamos gratos Que ganhamos Muitos presentes Pro Vinicius Né E aí bora bora Conosco Nessa aventura Galera Gente Távamos conversando Eu melhor me conversando Aqui E a gente já passou Aqui uma vez Faz um tempão Já acho que foi lá Em 2016 A gente passou de moto Aqui A gente tava muito frio E aí Como que é o nome Meu amor Tem a serra da Cabeça da Tá tirada Aí aqui O negócio Acho que é meio Chega por aqui Serra da cabeça Cabeça Da anta Não consegui pegar A gente É Ver agora Achar onde que tá Certo Tá escuro Mas é isso A serra é linda Só que a noite Vocês não vão ver E Ela sai lá em Juquiá De Juquiá A gente pega 116 Eu tô vendo a gente Entrando por aqui Mas é demoradinha Mas Pena que não tá de dia Tá de noitinha Caminho devagarinho Porque de dia Essa paisagem é muito bonita Show de bola Bora Bora O GPS faz dessas Com a gente Né amor Tá Tá na pista Mas tá tranquilo Graças a Deus Agora já deu uma acalmada No trânsito Então Bora Bora É pessoal A serrinha aqui É nervosa Olha só Por cima da outra Mas show E tem bastante veículo Também andando Mas tá Coisa linda 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 Deitado Deitando cabelo Muita curva Olha só Entorta Pra um lado Desentorta De novo Tem umas curvas Que é Uns cotovelo E só descendo Aqui Tão descendo Descida forte Porque a câmera Não vai pegar direito Né Segura E vamos que vamos Vivendo um dia de cada vez Hoje na sede Juquiá A sede A cabeça Dando Tá tirada Tamo junto Galera Passamos ali agora Não consegui pegar Não ia dar pra mostrar pra vocês Também Porque tá escuro Né Mas tinha um Olha pousada Nome da pousada O que é amor? Pousada é a pegada da onça Aí gente A onça pode até não achar Mas a pegada é certa Viu aí ó Passamos no Mato Grosso Mato Grosso Nada Toda a região norte Nada Vamos ver a onça aqui São Paulo Amor Será que tem? Ah Nada Não é sério São Paulo tem onça? Eu acho que tem Se lá tá escrito pegada da onça Gente é porque tem também Né Ai que o acer Né Mata né Olha só Coisa mais vinda É lindo Só que tá de noite Não vai dar pra contemplar tanto Né Mas em outra oportunidade A gente vai passar aqui Linda, linda, linda Pra mostrar pra vocês E também Contemplar novamente Durante o dia Olá Na frente A Anto Não sei Mas pega a lanchonete toda Aí galera Aqui estamos Tem uma lanchonete bem grande Um restaurante aqui Ponte que o pessoal para E onde nós estamos aqui ó Olha a Anta Gente Não vai dar pra ver direito Aqui E olha aqui Acho que aqui vai dar pra pegar bem Tá a onça ali ó Cadê? Ah não é a Anta A Anta É a É o nome da Serra né É Essa é a cabeça da Anta É isso aí galera Passamos aqui de moto É muito lindo É muita curva gente Curva A gente ainda falta aqui ó Nós andamos já Uns 40 quilômetros Falta aí 42 quilômetros Deixa eu apagar aqui Que ela atrapalha aqui Não vai sair dessa rota É só direto Então eu creio que pode ser Talvez a maior serra Em extensão do Brasil Vou dar uma pesquisada Muito grande E estamos fazendo ela de noite Não é amor? Mas nós é bruto Aí Já fiz ela de dia Agora é de noite Esse se vivendo Um dia de cada vez É de dia Viaja de noite De balsa Tá louco Só não passa igual a gelé De andar a pé É Não quer amor Não 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 Então tá bom Se estiver gostando do canal aí galera Deixa um like Gostando do vídeo Né amor É pessoal Hoje Mário voltou pra dormir na sala Que merda hein Foi 30 anos Dormi na sala Hoje aqui da van Minha sala compreende aqui Minha Minha salinha Deixa eu levantar pra mostrar aqui Minha salinha aqui Debaixo da sala aqui Aí ó Isso que eu não mostrei ainda Meu banco deita E virou a cama de solteiro Aqui ó É o volante Aí Minha companheirinha aqui O Titã Tá de madrugada ainda Não é Titã? Mas é porque Esse pessoal ganha muita coisa Logo aqui tá um banco da frente cheio Aqui tá cheio de coisiras Coisas de presente nós ganhamos A pia tá latada E aqui tá minha morena Lindo aqui ó Na verdade ó Bom dia Aqui tá o carrinho Tá aberto Tá um monte de coisinha Pro nosso neto Ai hoje não deu pra nós dormirmos Juntos Mas daqui a pouco Nós estamos E tá gelado gente Rapaz Vida do solteiro No frio sofre Viu Não é fácil não Viu Rapaz Mantenha as companheiras É frio Tá emboladinha ali Não tem ruim pra esquentar ela Hoje né amor Uhum Mas vamos ajeitar aqui Já vamos seguir viagem Daqui a pouco Estamos entregando os presentes Nosso Nosso filho Gabriel E Vamos estar juntinho De novo na nossa camona Tamo junto Aí galera Já saímos do posto Estamos Na BR Agora são 4h53 Porque decidimos Vir mais cedo Porque o trânsito Tá limpo A gente já descansou Né amorzão A pista nossa E o que eu queria falar Pra vocês Gente Pra essa região Pra cá 3h90 O pedágio Já baixou bem Pra carro Então Pra cá Já tá bom demais Já lá no sul Já vai Já vai diminuindo o valor Só que a gente não vai Pra região Pra praia Quem Lembrando que Quem for pra região De praia Com certeza Aí já Paga um valor a mais Mas vindo pra essa região Aqui de direção Ao Paraná Nemorzão 916 Saímos de registro Né Então A direção da praia Do Paraná Que é caro Né É Isso Eu imagino Que quem vai pra Canané E esses lugares ali Também Será que não Não sei Ah essa eu não sei Gente Se você for Da região Das praias De Canané E a essa região De São Paulo Fala pra gente Aí Quanto que tá O valor do pedágio Olha aí pessoal Serra linda Hein Guarda pra serra Que eu falo Al Show O dia tá amanhecendo Em meio as montanhas Aqui na 116 Top demais Olha só Aqui os Ligos do morro Que bonito Gente Tá nubladão Dentro Dá pra ver Aí né Mas não deu serração Aquela serena Tá Fresquinho Tá bem friozinho Na verdade Né É Vai gostar Tava entrando Agora aqui Do calor Rio do turvo Agora Tá saindo Do calor Com frio Pessoal Tem que usar Um engenamento Na subida Aí ó Literalmente Do norte Ao sul Agora Agora Se não gripar Sai do calor Com frio E vem gripar Né Vem gripar Mas estou lascado Desce eu não escapo Dessa gripe Mas já vou chegar Tomando uns Um resto Renault Uma coisa parecida Show demais Show demais Agora está aqui Chegando em casa Entregar as coisas Para os meninos Ficar uns Uns dias Fazer uma visitinha A eles E vamos fazer o que Morena? Região sul Fazer uma manutenção Na casa Que a gente precisa É Fazer uns ajustes Na vambla São também Depois da 319 Deu uma afrouxada Em alguns parafusos É Algumas coisinhas afrouxadas Dar uma ajustada Na cabana E Região sul Nos espera Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Vamos conhecer As cidades As pessoas Que nos acompanham Que tem vontade De conhecer a gente E fazer novas amizades Estamos juntos E olha Olha que ser linda Show demais Região sul Está andando Está vazio Os vexos erguidos Vai fora E para você Que é de Santa Catarina Rio Grande do Sul E Rio Paraná Opa Deus É Manda mensagem Lá no Instagram No direct Lá E aí A gente vai Conversando Tá bom Se estivermos Passando Pela sua cidade Ou região Aí a gente Faz encontro Né amor Com certeza Aí galera Agora a gente Vai entrar No parque Estadual Rio Turvo Por que Rio Turvo É amor Ah Pela lógica Né Pelo conhecimento Empírico Empírico Deve ser Um rio Que tem uma água Assim Talvez pouco Barrenta Meio turva Né Deve ser isso Agora é bora Deve ser aquela água Bem cristalina Só pulando nela Para saber Olha isso Galera Encerração Aqui nós estamos Na serra Fim da serra Né amor Do Rio Do parque Estadual Do Rio Turvo Isso Mas olha isso Neblina Agora tem que ir com mais atenção Né Nessa região É galera Fecha aí Se tem um congelo É gente Eu abri o vidro aqui Agora tem que fechar Né amor É Eu estou saindo de bermuda Gente Mas eu gosto de frio O negócio de frio Está enrolada Duas cobertas Ali E eu gosto de calor Daí o que eu faço Calor Tira a camisa Dá um jeito Aí liga o ventilador A hora que eu estou com frio Eu peguei a camisa Que ia ver errada Deve ser da minha filha Curta Apernada Eu achei que era dele Gente Ele foi Mas essa camisa encolheu Foi lavanderia Eu falei Sabe que engordei tanto Se na viagem Eu pensei que tinha sido Na secadora Mas eu lembrei Que nós não lavamos ela O homem cresceu Gente Foi para o norte Olha que bonito ele bate Nossa Nossa A gente perdeu Um lugar lindo ali Vai passar aqui Deixa eu tentar Pegar por aqui Vamos ver se vê Olha lá embaixo Gente Vou de drone Aqui Está bem embaçado Mas ele ficou Mas a serra salta Hoje está frio Não dá para abrir não Pegamos Logo a serra Né amor O corpo está despreparado Seis meses no calor Praticamente Cinco meses no calor Calorão do norte Agora é que está no frio Frio da hora Aprende a tomar mate Quente Olha as pedras Gente Que da hora Olha lá embaixo Não dá para saber Quente Transcrição e Legendas Pedro Negri